Futebol Team Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve galerinha do YouTube, seja todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa soca com a Lusa Esse é o 35º episódio da nossa soca com a Lusa Hoje vamos jogar todos os jogos do Paulista Tanto da fase de grupos como das quartas, semifinal E depois do próximo vídeo a gente vai dar continuidade no campeonato brasileiro Que eu vou estar trazendo 10 jogos por vídeo Vou começar a aumentar o fluxo de jogos nessa saga da Lusa Lembrando que a gente está na reta final dessa saga, está muito emocionante Beleza, hoje teremos jogos aí contra o Red Bull Lagantino, Ponte Preta, Inter de Limeira E Inter de Limeira, né? Depois a gente vai estar jogando contra o... Sem a gente se classificar, né? Claro, a gente vai estar jogando todo o campeonato paulista aí Se a gente chegar na final ou não Beleza? Mais uma vez aí eu peço desculpa aí por não estar trazendo vídeo Sempre, né? Como muitos sabem aí, queimou o aparelho de TV aqui da residência E emprestei meu monitor, né? Meu monitor é TV Pra aqui pra minha sogra, né? Pra assistir novela, esses negócios aí não tem como estar gravando Beleza? Mas vamos lá, hoje eu consegui o monitor aqui pra gravar, né? E vamos lá Sem mais delongas E quem não for inscrito, se inscreva no canal Deixa aquele like e ative o sininho pra estar recebendo novas notificações Passem no nosso canal de parceiro, link na descrição E tamo junto, galera Bora lá pra mais uma partida Vamos estar pegando o Bragantino aí O Bragantino que é o segundo colocado aí no seu grupo O Bragantino tem até um bom elenco, né? É um bom time aí pra poder estar jogando um... Um modo carreira O Bragantino tem o seu artilheiro aí Que é o Bruno Tubarão, né? O famoso Baby Shark, mano Mas vamos lá, mano Bora lá Nós vamos estar liderando o Campeonato Paulista Como vocês já sabem, né? No vídeo anterior A gente vai liderando aí Com larga vantagem aí Com 25 pontos Acho que na soma total nós é o líder, né? Somando os três outros grupos lá Nós é líder Beleza, beleza, beleza Vamos estar escrando aí o time aí Vamos estar escalando o time aí no famoso 4-4-2 Vamos estar jogando fora de casa aí Beleza, o time que vai a campo é Vitão, Pégolo, Lucas Felipe, Vinícius Anuncelo Ramon Romero e Rogério Wesley e Pedrão E Sousa na zaga E Sousa na zaga No gol o Saulo Beleza, sem mais delongas Pra cima deles, Luz Começa o jogo aí pra Red Bull Bragantino e Português aí Até agora 0x0 aí Sousa empata o jogo contra o Red Bull Bragantino O Bruno Tubarão aí Faz o gol aí Do Bragantino e Apito Abre Fim do primeiro tempo Num jogo bem emocionante aí 1x1 até agora Bruno Tubarão e Sousa aí Empatou pra Luz Deixa eu dar uma olhada no elenco Tá, tá Eu vou manter o mesmo elenco Bora lá pro segundo tempo Partiu Começa o segundo tempo aí Pra Português e Red Bull Bragantino No Paulistão Vamo que vamo Luz Tamo jogando aí no Nabi Abichedi aí pra 21 mil pessoas E até agora Fim de papo galera Empatamos aí nosso primeiro jogo do Do vídeo Empatamos em 1x1 aí Contra o Red Bull Bragantino Vamos dar nada como ficou a classificação Não mudou muita coisa né O Santos mantém a segunda colocação A Luz vai liderando com 26 pontos Beleza, beleza, beleza Vamos tá avançando aqui Eu vou tá salvando Agora vamo tá pegando a Ponte Preta aí Pela 11ª rodada aí do Paulista Vamo tá jogando fora de casa também Vamo dar uma olhada no time da Ponte né O time da Ponte aí tem um bom elenco aí O time da Ponte Preta é um bom elenco né Só basta ser Organizar direitinho né Organizar que a Ponte Preta permanece na primeira divisão aí É um bom elenco aí mano Beleza, bora lá A bola tá escalando aqui o time da Luz Vamos tá jogando no famoso 4-4-2 O time que vai a campo é Vitão, Pégolo, Lucas, Felipe e Macalister Na volância Ramon e Romero Na laterais Rogério e Wesley Na zaga Pedrão e Sosa No gol o Saulo Beleza, partiu Começa o jogo aí pá Portuguesa e Ponte Preta Ponte Preta faz 2x0 aí Vamos que vamos Luz até agora 2x0 aí Ponte Preta Apito hábito aí Fim do primeiro tempo aí Danley e Pedrão contra aí Marcam pra Ponte Preta né Beleza, vamos lá Vamos tá avançando aí mano Partiu o segundo tempo Vamos que vamos Luz Boa Ramon diminui aí pra Portuguesa Vamos que vamos Luz Boa Vitão faz 2x0 Felipe Saray vai faz 3x2 aí Pra Ponte Preta aí Fim de papo galera O Santos venceu seu jogo com isso Vamos tá dando uma olhada na classificação O Santos vencendo Vai a 25 pontos e fica a 1 ponto da liderança aí contra a Luz Beleza, beleza Primeira derrota né Primeira derrota da gente aí no campeonato paulista Vamos continuar avançando aqui Vamos tá enfrentando agora a Inter de Limeira Vamos dar uma olhada no time da Inter de Limeira É um bom elenco né Time de 2ª, 3ª divisão Bem interessante aí esse time Beleza, vou tá salvando Bora lá, bora jogar agora contra a Inter de Limeira Aí um baita jogo que vai ser Vamos lá Depois desse jogo falta quantos Quantos jogos aí Esse é o último né Esse é o último aí da fase de classificação aí do campeonato paulista Com isso vamos dar uma olhada na artilharia Do estadual aqui Vamos ver quem é o artilheiro aí do campeonato paulista né mano Vamos dar uma olhada aí O Peglow mantém a liderança aí na artilharia com 10 gols em 11 jogos Beleza, beleza, beleza Bora lá mano Bora tá escalando aí o elenco Vamos jogar de branco dessa vez Vamos tá escalando o time no famoso 4-4-2 O time que vai a campo é Vinícius Pégolo, Lucas, Felipe Precisa no selo Patrick de Paula Romero Rogério Wesley Pedrão e Sousa No gol Saulo Partiu Pra cima deles Lusa Começa o jogo pra português aí Inter de Limeira Nunca nem der pra 15 mil pessoas Vamos que vamos Lusa Pra cima deles Vamos lá Pedrão abre o placar e pra Lusa Vamos que vamos Lusa Vamos lá Pito abre Tá aí fim do primeiro tempo Beleza Vou dar um descanso pro Pégolo Ele tá muito cansado Vou colocar o Vitão pra bater as faltas Deixa eu ver outra substituição aqui Vou tá tirando o Wesley também Dar um descanso pros caras Os caras tão muito cansados Vamos colocar o Castileiro também no lugar do Pedrão Beleza Partiu o segundo tempo pra cima deles Lusa Começa aí o segundo tempo Vamos que vamos Lusa Rafael Frutado se lesiona Não temos alteração né Não temos alteração Beleza Vamos jogar com uma menos Vamos que vamos Lusa Odilon Bruno empata o jogo pra Inter de Limeira Vamos que vamos Lusa Fim de papo mano O Santos vence A Portuguesa empata contra a Inter de Limeira Vamos tá vendo classificação aqui Santos e Portuguesa aí nas quartas de finais aí do Paulistão Ponte Preta e Red Bull Bragantino No outro grupo Corinthians e Botafogo de São Paulo no outro Palmeiras e São Paulo Clássico paulista aí mano Beleza, beleza, beleza A Lusa não vem muito bem né Vem Vem com alguns tropeços aí Tamo com 69% aí de confiança de diretoria mano Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui Como é que Como é que foi a nossa O nosso jogo né A gente empatou o primeiro jogo né Perdemos o segundo e empatamos o outro né Agora é hora de ganhar né Lusa Vamos tentar ganhar do Santos aí mano Vou tentar vender aqui o jogador O Limeira Mano, a gente não tá conseguindo vender velho O que que tá acontecendo mano O que que tá acontecendo velho A gente não tá conseguindo vender o jogador mano Tá muito estranho isso Vem aqui Também ó Os caras não querem ir embora não mano Beleza, beleza Vamos lá Vou tá salvando aqui contra o Santos Vamos tá já enfrentando o Santos né Lembrando que é um jogo só mano É uma partida só aí Do campeonato paulista Vamos lá Vamos tá escalando aí o time aí Vamos tá jogando de De vermelho Vamos tá jogando no famoso 4-4-2 O time que vai a campo é Vitão Pégulo Lucas Felipe E McAllister Patrick de Paula E Romero Rogério Wesley Pedrão E Sosa No gol O Saulo Partiu Começa o jogo pra Santos E Portuguesa Na Vila Belmira E vamos que vamos Lusa Vamos lá Tem agora 0x0 aí Um baita jogo Tá bem equilibrado a partida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lusa Apinto a água Do fim do primeiro tempo Um baita jogo Vou colocar aqui o Pégulo Pra bater as faltas Beleza Vamos manter o mesmo elenco Né mano Eu quero ganhar Vamos manter o mesmo elenco Partiu Começa o segundo tempo aí Pra Santos e Portuguesa Vamos que vamos Lusa Vamos aí Aquele golzinho Mano Aquele golzinho Vamos Lusa Até agora 0x0 E Fim de papo galera É penalidades máxima Mano Nosso time está bem cansado Né mano Pra bater pênalti Mano Tá muito cansado o time Eu vou tá Atrasando um pouco aqui Beleza Você também vai descer Beleza Os que vai cobrar o pênalti São esses daí Vitão Pégulo Macalister Lucas Felipe E Romero Beleza Esses são os 5 cobradores aí do time que vão cobrar Vambora Partiu Vamos lá Disputa de pênalti Jobson Partiu Perdeu Boa meu goleiro Vitão perdeu Meu Deus Faz o gol Felipe Jonathan Gol do Santos Pégulo Boa Gol da Portuguesa Vamos lá Lucas Pérez Perdeu Macalister Boa Gol da Lusa Cai Jorge Gol 2x2 Lucas Felipe Bora Boa Eduardo Sacha Perdeu Boa E Fim de papo Mano Passamos de fase O Santos Perde 3 cobranças de pênaltis aí Mano A Lusa perdeu com o Vitão Mas a Lusa Se passou de fase aí Mano Passamos de fase aí Pra Semifinal aí Do Campeonato Paulista Vamos dar uma olhada aqui Tá lá embaixo Passamos aí de fase A Ponte Preta e o Red Bull Bragantino Também precisaram dos pênaltis O Bragantino passou pela Ponte Preta O Corinthians e o Botafogo de São Paulo Também foi pros pênaltis O Corinthians foi eliminado aí Por Botafogo de São Paulo Palmeiras e São Paulo aí Ficaram no 3x2 né São Paulo venceu aí por 3x2 Beleza, beleza, beleza Vamos ver o que a gente vai enfrentar aí Na próxima fase Vamos ver o que a gente vai enfrentar aí Mano Bora tá avançando A gente vai pegar O Red Bull Bragantino aí Na Na semifinal do Paulista Lembrando que é um jogo só Mano Quem perder está fora A gente tá devendo ainda 1.663.000 Tamo devendo uma boa grana E o problema é que a gente não tá conseguindo Vender ninguém Esse que é o problema Mas vamos lá Vou tá salvando aqui Vamos tá enfrentando o Red Bull Bragantino aí Mano Vai ser um jogo muito interessante Vamos tá escalando aí o time No famoso 4-4-2 Vou ir com o que eu tenho de melhor Né Tô almejando esse Paulista aí Mano Pra começar a temporada Muito bem Beleza Partiu Começa o jogo Pra Red Bull Bragantino Em português aí Boa Lucas Felipe Faz 1x0 pra Lusa E é pênalti pra Lusa Vou botar o Pégolo mano Partiu Pégolo Na cobrança Vamos lá É pra fazer 2x0 No Red Bull Bragantino Partiu Bateu E o goleiro Defendeu Aí não né mano Não pode perder esses pênaltis Pégolo Boa Romero faz 2x1 Luiz Henrique Empata o jogo no finalzinho Do primeiro tempo Que jogo é esse amigo Que semifinal é essa Do campeonato paulista Entre Bragantino E português aí mano Gols de Felipe Luiz O Pégolo perdeu Pênalti O Romero fez o segundo gol da Lusa Lucas Cândido E Luiz Henrique Fizeram os gols aí Do Bragantino Beleza Vou tá alterando aqui Vou tá colocando O Zagueiro Vou tá colocando O Ramon também Aqui no lugar do Romero Beleza Partiu mano Começa o segundo tempo Aí pra Português E Red Bull Bragantino Pra cima deles Lusa O Wesley faz 3x2 Pra Lusa Vamos que vamos Lusa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fim de papo E a Lusa Tá na final Do campeonato paulista E vamos encarar Quem? 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 O Botafogo de São Paulo Mano Ah não mano Que final Aleatória Mano Dois times Bem dizer Do interior Né mano Dois times Do interior Vão disputar A grande final Do paulista O Botafogo de São Paulo Nada mais nada menos Desbancou Todo poderoso São Paulo Aí mano E vai tá disputando Contra a Portuguesa A grande final Do campeonato paulista Beleza Vamos tá vendo Esse time do Botafogo Nossa mano Esse elenco do Botafogo Tá muito apelão Vamos dar uma olhada O time do Botafogo É um time de segunda divisão É um time bom É um time bem interessante Pra começar um save Da hora E lembrando galera Ah Pô Toda hora tu falar Que é bom É bom o time Pra fazer um save Pra fazer um save Mano Assim Eu dou dicas Pra vocês Também no vídeo Porque Eu vou olhando O plantel dos caras Eu vejo Que o Botafogo de São Paulo Tem um potencial Entendeu Então Dá pra vocês Fazer um save Interessante Muita gente Fica me pedindo Dicas Pra Modo carreira No Brasfoot Tá aí O Botafogo de São Paulo Um bom time Beleza Eu vou tá salvando Aqui Essa grande final Essa final Do interior Vamos lá São dois jogos Lembrando que são Dois jogos O primeiro Vamos jogar Fora de casa Contra o Botafogo De São Paulo Vamos tá escalando Aqui A Lusa Vamos tá jogando No famoso 4-4-2 Vamos Que eu tenho De melhor Beleza Bora lá Partiu Começa o jogo Botafogo de São Paulo O primeiro jogo Beleza Beleza Vamos jogar Vamos jogar o segundo jogo Agora no Canindé Vai ser um baita jogo Vai ser um baita jogo Eu vou tá salvando Antes de ir pro jogo Eu vou tá dando uma olhada Quem é o artilheiro Do Paulistão Vamos dar uma olhada Quem é o artilheiro Do Paulistão Vamos lá Será que é o Pégolo O Pégolo tá fazendo Seus golzinhos Vamos dar uma olhada Aqui Vamos lá É o Elias Rezende Do São Paulo Fez 10 gols Em 14 jogos Se o Pégolo fizer Se o Pégolo fizer Ele se torna Artilheiro do Paulista Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá pro segundo jogo Partiu Vamos tá escalando aqui O time Vamos tá jogando de branco Será que o Saulo Vai levantar o troféu De campeão paulista De 2024 É isso mesmo produção 2024 Vamos embora Vamos embora Partiu Começa o jogo Aí pra Português E bota fogo No Canindé Pra 20 mil pessoas É a grande final Murilo O Oliveira Faz 1-0 pro Botafogo Pégolo de falta Fá Empata o jogo Aí mano Vamos que vamos Pégolo aí Vai se tornando Um artilheiro Aí do campeonato Paulista Aí mano Vamos lá Vamos fazer uma alteração Aqui Vou tá colocando O Romero Vou tirar o Pedrão Também Vou tá colocando O Castileiro Beleza Vou tá tirando Aqui o lateral Rogério Vamos que vamos Partiu Segundo tempo E o Murilo Faz um gol olímpico Aí mano Que final é essa Rafael Alemão 4x3 aí no Botafogo De São Paulo Aí E vamos que vamos Gols de Murilo Né Pégolo empatou De falta Murilo O Oliveira Fez um gol olímpico Né O Rafael Alemão Virou o jogo E o Pégolo Foi lá E diminuiu aí Decretando O título aí Pra Lusa Mano Nós tivemos 65% Posto de bola 20% Finalização 20% Desarme E 17% Passos errados Vamos tá avançando Aqui Tá aí o campeonato Paulista da série A2 Né Da série Da terceira divisão Da quarta divisão Tá aí os jogos Vamos tá avançando Aqui Tá aí a Copa Libertadores Começou a Copa Libertadores Lembrando que a gente Tá na Copa Libertadores Hein guys Lembrando que a gente Tá na Copa Libertadores Hein Vamos tá avançando Tá aí o Tá aí o campeonato Paulista da segunda divisão Né Vamos continuar avançando Beleza Tá aí a final É São Bento E Ituano Acho que o Ituano Se sagrou campeão Da segunda divisão Tá aí o campeonato Carioca 4x0 Volta 4x0 Flamengo No Volta Redonda Beleza Tá aí os A segunda preliminar Aí do Da Libertadores Tá aí o campeonato Do Rio Fluminense Faz 3x0 No Flamengo E o Volta Redonda Faz 1x0 No Madureira Beleza Então né mano Fluminense Ganhou o primeiro jogo Vamos tá avançando Liga com o Kaká Vamos continuar avançando aqui O Carioca E o Fluminense Bateu aí o Volta Redonda Aí no segundo jogo Da final Esse sagrou campeão Né Vamos tá avançando Com o Kaká E beleza galera Beleza 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 A gente tá devendo 3 Mil 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 Estamos devendo 3 Mil Mil Ou seja Nós tem que vender mano Nós tem que vender mano Os caras não querem sair fora Esse é o problema Os jogadores não querem ir embora Tá complicado Eu tenho que quitar um pouco Essas dívidas aí Que tá osso Deixa eu ver aqui Que eu não posso vender mano Quem eu posso vender Vou tentar vender esse Rafael Davids Aqui mano Boa Foi pro Palmeiras Foi pro rival mano Aí é sacanagem Beleza Vou tá renovando O salário aqui do O contrato aqui do Saulo Vou diminuir aqui Vou colocar 3 anos Oferta Ele aceitou diminuir o salário Vou Renovar aqui Com o Pedrão Também Vamos lá Vou colocar 3 anos Ele vai diminuir o salário Também Boa Vamos lá Vamos diminuir aqui Também o do Romero Isso aqui é uma dica Galera Que eu dou pra vocês mano É diminui Ó Sempre quando vocês Diminuem o salário Quando eles estão Pra terminar o contrato Vamos supor Ele ganha 158 mil De salário Eu vou propor um contrato De 3 anos pra ele Eu vou diminuir aqui O salário Vamos dar uma olhada Quanto que ele vai querer Ele ganha 158 mil Vamos ofertar Ele diminui o impacto 139 mil Entendeu É uma dica que eu dou pra vocês Quem quer economizar grana No Brasfoot Vamos ver se eu consigo vender O Edson Carioca Não houve comprador Meu Deus Deixa eu ver aqui mano Eu vou ter que vender O Felipe Almeida Pra dar uma quitada Nessas dívidas Beleza Foi pro Curitiba Boa Tamo devendo 230 mil Tivemos que vender Dois jogadores Vamos ver aqui as notícias Contrato se encerrando Beleza Tá aí Vamos disputar a Copa do Brasil Porque fomos campeões Tá aí Premiação recebida Você recebeu uma premiação De 500 mil Pela classificação do Paulista Vamos tá vendo aqui O troféu mano Vamos tá vendo aqui O troféu Vamos lá mano Vamos ver esse troféu aí Esse troféu lindo Maravilhoso E cheiroso Do campeonato paulista E tá aí galera Tá aqui ó A sala de troféus da Lusa Está crescendo cada vez mais Beleza Vencemos mais um troféu E é isso aí galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Próximo episódio Vamos ter campeonato paulista Brasileiro né Desculpa paulista não Paulista já foi Vamos ter campeonato brasileiro aí É Vou tentar Vou fazer 10 jogos mano Vou fazer 10 jogos Do campeonato Brasileiro Misturando também Libertadores né Que a gente vai disputar Libertadores Não sei se já saiu a A fase de grupo Da Copa Libertadores E saiu galera Nós caímos no grupo Que tem Palmeiras Velhos Estudiantes Merida E portuguesa mano Cara Quem Eu Mano Eu nunca sonhei E levar Lusa Tão longe Assim mano Nós estamos na Copa Libertadores Vocês tem noção Que é isso mano É mano Foi muito trabalho mano Como dizia Muricy Aqui é trabalho meu jovem E é isso aí galera Com isso eu me despeço aí mano Tamo na Libertadores Já sabemos Quem a gente vai enfrentar Né Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Para estar recebendo Novas notificações Passem nos nossos canais parceiros Link na descrição E tamo junto galera Valeu E fui Pra cima deles Valeu galera Tamo junto Tchau 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 Tchau, tchau.